Bom, fizemos as compras aqui no Mercado da Praça, agora estamos indo pra casa. Aqui é bom que tem bando do Brasil, tem caixa econômica, tem tudo aqui no Mercado também, e tem do lado aqui também, um pouco de movimento na rua hoje. É isso aí pessoal. Como a gente não tem jeito de sair pra viajar, então pra onde a gente vai, algum lugarzinho que a gente vai, a gente já aproveita e dá uma filmadinha ainda na cidade mesmo. Cidade de Ferraz, o centro é pra trás aqui, mais pra frente um pouco. Cidade de Ferraz, o centro é pra trás aqui. Tá frio papai, não sei. Tá frio, tá frio, vem pra dentro. Vem, vem pra dentro, tá frio. Tá frio, menino. Não é? Tá tremíssima, porque tem alguém. Pois é. Tá com frio, mamãe, tá rindo. O cachorro tá com frio, hein? É. É. Leva com frio, tá com roupa, mamãe. Não sei. Na ponta não pode. Eu abaixei sempre aí despojo, pessoal que me conhece aqui, ó. Então nós vamos passar, vamos por outra, por outra fia aqui agora. Estamos em São Paulo já. Saímos no interior de Ferraz. Estamos em São Paulo agora. É o município pertinho do outro aqui na divisa, né? Carro de polícia ali no mercado ali. Vamos ver o que que deu ali. Acho que tá na hora de fechar, o pessoal não fecha, a polícia vem, né? Pode ter aglomeração de pessoas. Também numa pandemia aqui do coronavírus aí, não pode fazer. O pessoal fica aí com uma loja aberta aqui. Aqui nessa via aqui nós vamos sair no centro de Guaianazes. Vamos entrar pra esquerda aqui. Lindo em frente no sentido centro de Guaianazes. Lindo em frente no centro de Guaianazes. Mas nós vamos entrar aqui agora. Vamos... Vamos cortar caminho. Vamos cortar caminho. Vamos. Vamos. O que é isso? Para! Poxa, a gente está contando por isso que eu vou abrir ainda por isso que eu vou ver se ele tem algum deitinho. Fura! Fura! Que buraco, merda! Está um pouco frio aqui em São Paulo, viu? Frio mesmo! Tem que ter cuidado hoje para dirigir porque hoje é domingo, né? A gente tem mais domingueiro na rua do que carro normal. Para a direita vai sair também no centro lá de Goianasa. Mas nós vamos para a esquerda aqui, passar dentro desse buraco aqui que é para poder... Tem que estar aqui no centro lá de Goianasa. Segura. Vamos. Vamos. Olha o mercadinho todo dia aqui Não, esse aqui é o dia Tem o dia, tem o todo dia Vamos passar mais Um outro ali, que é o todo dia que fala Não sei se é a mesma empresa Dia e todo dia Tem o dia O que é isso? Então, esse aqui que é o todo dia, mas tá fechado, né? Não sei porquê, já fecharam, né? É um ponto comercial aqui, mas tá tudo fechado também. Não sei porquê, já fechado também. Não sei porquê, já fechado também. Já tá fazendo a churrasca aí, que ele não é beijo, olha. Olha lá. Mas não pode, né? Minha turma tá preocupada de ficar sem fazer o churrasquinho dele na rua aí pra vender. Não quer nem saber de corona, não, rapaz. Aqui é o Jardim São Paulo, ó. Guaianava. É um bairro de Guaianava. Puxa gasolina aqui. A escola Rosa Nova aqui, ó. Tem uma padaria aqui. Tem fechado já, nem eu não. Tem até uns frangos aí pra vender aí, ó. Farmácia. Que negócio é bom. Tem um final de onda aqui. Esse final de onda é o final de onda Jardim São Paulo. O que é o final de onda Jardim São Paulo?